O ator Tiago Abravanel apertou o botão de desistência que fica na sala do BBB 22. Logo em seguida, ele se dirigiu ao confessionário. Antes de sair, avisou. Acabou pra mim. O participante também se despediu de cada um dos cômodos da casa. Em vídeo divulgado há seis semanas, o diretor Boninho explicou como funciona o recurso ao qual Abravanel recorreu. É o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau, está eliminado. Como sempre, minha cabeça fritando, várias coisas, várias ideias. Quem está acompanhando 24 horas deve ter visto alguns movimentos que eu fiz ontem. Hoje é sobre coragem. Não sei se vou ter, mas pretendo. Na hora da desistência, os brothers estavam deitados e se assustaram com o barulho da sirene que apita na casa toda. Os participantes foram pegos de surpresa com a decisão de Abravanel. Arthur Aguiar começou a chorar no quarto grunge e desabafou. Desculpa. Tch, desculpa. A direção do programa informou que Tiago Abravanel não será substituído e o reality seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB da noite deste domingo. Acabou pra mim. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso?